Essa é a nossa Hora da Ave Maria Espiritualista. Boa noite, família de luz, queridos amigos e companheiros da Jornada Espiritual. Abençoados sejam todos vocês. Para pedidos urgentes de oração e inclusão de nomes nas minhas intercessões do dia de amanhã, por favor, deixe nos comentários. Se você for um semeador da luz, aquele que, assim como eu, só compartilha boas energias, então compartilhe este vídeo. Tenho certeza que ele encontrará pessoas que precisam dessa energia. Para a água de Maria, reserve a sua garrafa ou copo com água. Deixe ao seu lado durante a reza. Beba todos os dias 50 ml. E se sentir que deve, beba também após encerrarmos esta oração. Agora, irmão e irmã, reserve este momento para refletir sobre as suas intenções e tudo aquilo que precisa ser entregue nas mãos dessa amada mãe. Que a Mãe Maria carinhosamente receba os nossos pedidos e abençoe a nossa água. Vamos rezar. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas. Nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas, bendito fruto imortal da vossa missão de luz. Desde a paz da manjedoura, às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Amém.